E aí galera, beleza? Ó galera, vou tá postando esse backup aqui pra vocês aí que muitos estão pedindo gente Eu ia postar ele pra vocês, mas eu ia fazer umas etapas gente Eu ia tá postando ele de acordo com os outros backups que eu ia postar Mas os gringos atrapalhou a nossa brincadeira Mas eu vou tá postando aí pra vocês, gente Eu tive testando o backup deles Eu vou tá mostrando pra vocês aqui na hora que eu ativar essa promoção aqui Aqui eu tô numa foto Eu vou tá mostrando pra vocês que esse backup meu tem uma opção a mais que a deles gente A deles só tem uma opção, aí vocês tem que gastar muito Eu vou mostrar aqui pra vocês, então bora pro vídeo Pessoal, o que nós vamos fazer primeiro gente? Vamos lá na pasta do Virtual Backup gente O que tiver lá dentro, vamos limpar, limpar, apagar tudo galera Beleza? Vai conferir aqui, ó Eu vou conferir A minha já não tem nada Confera de vocês O que tiver, deleta Galera, o que eu vou tá disponibilizando pra vocês O arquivo é esse aqui, ó Olha aqui o do gringo que eu testei Vocês lembram que eu falei pra vocês aí agora Há pouco aí que o dele tá faltando uma opção? Esse nosso aqui vai ter outra opção É a melhor opção que eu acho Essa de comprar 24 mil nota aí é boa, demais Mas eu acho muito caro ainda Por mais que seja do jogo Aqui vocês vão ter uma opção que aqui não tem, beleza? Vou explicar pra vocês, então bora lá Gente, vocês baixando o arquivo Vocês vão extrair ele, certo? Eu vou tá extraindo ele aqui pra vocês Pra vocês fazerem certo, beleza? Vou até extrair aqui, ó Vou extrair nessa pasta aqui mesmo Vamos aguardar aqui rapidão Pronto, galera aqui, ó Nós já extraímos ele aqui já, ó Depois de extraído, ó Vai tá essa pasta aqui, ó O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir ela Abrir aqui Nós vai copiar isso aqui, ó Com um ponto mini clip, certo? Então eu vou segurar aqui, ó Vamos copiar Eu vou mover pra ir mais rápido Copiar demora Se vocês quiserem mover também Olha lá, vou mover Vou lá pra pasta do virtual backup E vou colar Eu só movi porque é mais rápido Porque se não for colar Vai ficar copiando aqui Vai demorar, certo? Fez isso aqui, ó Fechou Esquece o gerenciador de arquivo Agora nós vamos partir Pro ex-editor, certo? Aqui, ó Nós vamos tá editando Pra nós tá ativando No ID da CC Que nós vai tá entrando, certo? Vamos lá na pasta virtual backup Vamos abrir aqui, ó Como sempre Files Content Document User Default E vamos procurar Essa arquiva aqui Pasta não Isso é um arquivo, ó Promo System, certo? Nós vamos entrar aqui, ó Apertou na lupa Aqui em cima, ó Nós vamos já Modificar aqui para o string E vamos digitar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Vamos marcar a última caixinha Vai aparecer mais uma Vamos marcar ela E vamos tá adicionando o ID Da CC, certo? Aí no caso de vocês Vocês vão digitar de vocês Então bora lá, ó 325 Eu vou fazer numa conta diferente aqui hoje 4, 6, 5 8, 5, 9, 9, certo? Digitou o ID de vocês aqui, ó Vocês vão apertar a find Deu 3 aqui Apareceu esse 3 aqui É porque deu 3 alteração Então é um sinal que deu certo Apertou ok Agora vamos vir aqui no disquete Aqui em cima, ó Vamos salvar Ok Fez isso aqui Apareceu o sucesso aqui O que nós vamos fazer? Esquece agora isso aqui Vamos partir para o 2A Conte, gente 2A Conte ou o Múltiplo Que são as mesmas coisas Só muda o nome Vamos tá abrindo ele aqui Vamos esperar aparecer a propaganda Como sempre Que vai aparecer Pronto Nós vamos fechar a propaganda aqui Chegou aqui, gente Se vocês for fazer acesso ao Facebook Já deixa o Facebook logado do ID Da CC que vocês modificou lá Deixa a Play Store logado Para não ficar em dólar Virtual Backup tá aqui E o jogo? O que eu vou fazer aqui, gente? Eu gosto de fazer isso aqui Vou deletar o jogo Certo? E vou copiar ele novamente, gente E lembrando Não instala o jogo direto da Play Store Não dá certo Costuma dar erro demais Aí vocês vão baixar no link Que eu vou tá deixando pra vocês aí Fez isso aqui, ó Vou abrir o Virtual Backup Vou restaurar 8 Ball Ball Vamos aguardar aparecer aqui O resultado zero No final Pronto Fez isso aqui, ó Vamos voltar aqui Vamos abrir o jogo É bem simples, gente Esse processo não vai ser preciso Alterar a data, beleza? Não é necessário mudar a data Vamos aguardar aqui Que vai me dar a opção dos logins Aqui, gente, eu vou tá entrando Numa conta inicial Vou só entrar e sair Beleza? Depois que eu vou entrar na conta Que eu quero que apareça a promoção Não precisa mudar a data, beleza? Então bora lá Vamos aguardar aqui Tá demorando um pouquinho Mas bora lá Vou tá digitando aqui Só um instante Aqui vou entrar na conta inicial Certo? Vamos só entrar Essa aqui Nós vai entrar Só entrar nela e sair, gente Aqui, ó A continha inicial Tá aqui, ó Vai aparecer a promoção Aqui, nós vai fechar Ó, apareceu Fechou, ó Vamos sair agora Agora Eu vou tá entrando Na conta Modifiquei o ID Porque eu usei o ID dela Certo? Vamos sair disso aqui logo Porque senão vai dar B.O. Vou tá pausando aqui Pra mim tá digitando aqui, galera Ó É E aí É E aí E aí E aí E aí É É, acabou que eu nem pausei Mas bora lá, aqui eu entrei na conta Que eu usei o ID dela Pra tá aparecendo a promoção, gente Aqui ó, tá aí ó A promoção tá aqui, gente Agora, o que que eu vou mostrar de diferente pra vocês Os gringos postou lá E tão aparecendo essa promoção aqui, certo? Aqui é a promoção de 24 mil notas Aqui tá corretíssimo isso aqui ó 24 mil notas, só que vem só no VIP Black, gente VIP Diamante Vem de 21 mil notas E nesse Esmeralda vem 18 mil, 18 mil e 800 Tá nas casas dos 18 mil, certo? O que que não vem no deles? Essa opção aqui ó Tá vendo que tem outra opção de nota Onde o valor máximo aqui é 34,99 Olha a quantidade de VIP Gente, se vocês for comprar de 34,99 Vocês não compram essa aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Que eu diminuo o valor ó Olha aqui ó, pra vocês entenderem ó Pera aí, deixa eu arrastar o baguinho aqui Aqui ó, 9 mil pontos VIP 9.984 34,99 Gente, esse aqui Se eu comprar isso aqui Nesse VIP Esmeralda Vai vir mil e pouquinhas notas Não dá nem 1.500 notas Pra vocês terem uma ideia, certo? Olha aqui ó Tá na sequência das 24 mil notas No valor de 214, certo? Que que vem de diferente nessa aqui Que eu vou tá passando pra vocês? Isso aqui ó Tá vendo que tem outra opção ó Onde o valor máximo é 34,99 19.968 mil pontos VIP E 34,99 No VIP Esmeralda Essa promoção aqui Vem 3.060 notas Certo? Aqui tô dando um exemplo No VIP Esmeralda Só pra vocês entenderem Gente, se vocês for comprar A compra que tiver o maior número de VIP Essa aqui Tem menos VIP E vem só mil e poucas notas Certo? Essa aqui Tem mais VIP E vem mais notas E no mesmo preço Gente, isso aí é o que não tem lá Eu fiz o teste No backup deles Gente, aí eu vou tá passando Esse aqui pra vocês Completo, beleza? E vai tá tudo aí Na descrição do vídeo Lembrando Baixa o jogo Do link que eu passar pra vocês Porque se for baixar Direto da Play Store Não vai dar certo Beleza? E pra quem não é inscrito Vamos aumentar aí Os inscritos do canal Beleza? E deixar aquele like O link Pra tá participando do grupo Do WhatsApp Também vai tá junto aí Beleza? No mais aí galera Valeu e muito obrigado aí E 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 aí